Música 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 Vai virar da puta e caça no meu parceiro Vai virar da puta e caça no meu parceiro Vai virar da puta e caça no meu parceiro Faz virar da puta e caça no meu parceiro Levante o copo pro ombro, na outra levanta a mão Segue, segue, segue na frente do mega-tum Segue, segue na frente do mega-tum Caralho, vai, vai, levanta a mão Vai! A gata chegou, fica lá, vai quebra! Vai levanta a mão, que ela vai dançar! 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 Levante o fogo pro ovo! Seque, 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 na mente do nega! Seque, 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 na mente do nega! Vá pro trás, vá pro trás Levante o canto pro outro, na outra levanta a mão Sex, 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 na frente do velhão Sex, 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 na frente do velhão Vai, levanta a mão Vai Que a gata chegou e vai lá bater Vai, levanta a mão e ela vai dançar 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 Levante o canto pro outro, na outra levanta a mão Levante o canto pro outro, na outra levanta a mão Sex, 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 na frente do velhão Sex, 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 na frente do velhão Bom bom, bom bom, bom bom, bom bom E aí é de pequena Bom bom, vamos trair e volta Vamos trair e volta Vamos trair e volta Vamos trair e volta Bom bom, bom, vamos trair e volta Vamos trair e volta Vamos trair e volta Conseguir com a pergunta Vamos trair e volta Todo gloss Tchau, tchau.